O abandono e a pobreza atingem milhões de idosos no México, especialmente as mulheres. A situação piora devido a falta de um sistema sólido de previdência social. A reportagem é de Laura Simon. É a festa do Dia das Mães no Centro de Assistência e Integração para Mulheres em Desamparo Social na cidade do México. 200 das 450 que vivem aqui tem filhos. A Delfa não aproveita a celebração como as outras. Me sinto abandonada. Me sinto abandonada. Com tanta gente, me sinto sozinha. É pior, não? Ela conta que chegou aqui há cinco anos quando tinha 83 anos de idade. Não havia lugar para ela na casa dos filhos. Por não ter um teto seguro. Não havia nada disso. Segundo dados do Conselho Nacional da População, 80% dos 10 milhões de idosos no México vivem em situação de pobreza e abandono. Principalmente nos anos 80 e 90, quando aconteceu o desmantelamento do Estado Social no México. Surgiram situações de abandono social e apareceram grupos sociais de vulnerabilidade extrema. Somente 3 milhões dos mexicanos maiores de 60 anos recebem uma pensão. Dos 10 milhões, 7 não possuem previdência social. Não tem nada, não tem pensão, não tem aposentadoria. São idosos que já estão fora do processo produtivo. Ele explica que as políticas neoliberais de privatização e desmantelamento da previdência social levaram a que hoje em dia existam somente três trabalhadores ativos por cada aposentado. Estas políticas deveriam ser revertidas se a ideia é que os homens e mulheres vivam com dignidade toda a vida. Laura Simón, Telesur, Cidade do México.